Zuzu, você pode chamar a nossa audiência, por gentileza? Senhoras e senhores, diretamente da região sul do nosso país, Fernando Conrado, com a sua bela câmera e sua transmissão em 5G. Fala, Conradão, tudo bem? Boa tarde, senhores. Como vão? Saudades, né, de estar aqui conversando. Estou preparado aqui, senhores, mesmo sem pauta, para falar todos os assuntos que vocês quiserem. Eu tenho um assunto inicial do Egito. Teve o vídeo lá do seu colega, você aparece no vídeo. Eu sei que você estava esperando ele se manifestar, ele se manifestou. E eu lembro da última vez que a gente conversou, você, não foi sobre isso, você tinha falado que parecia uma democracia o Egito. E eu queria saber se depois desse episódio mudou alguma percepção sua sobre o regime egípcio. Não, não mudou nada, né, senhores? O que a gente tem lá no Egito acontecendo, desde a primavera árabe que acontece, quando eles tiram o Mubarak do poder. Senhores, mas antes de mais nada, o áudio está bom aqui, porque eu estou ouvindo o meu retorno em mim mesmo aqui. Não, não, o áudio está mais ou menos, mas dá para entender. Se a gente não interromper, não vai cortar. Pode completar. Quando tem a primavera lá no Egito, isso aí no 2011, quando o Mubarak sai do poder, existe uma transição de alguns partidos que querem chegar ao poder. Quem chega ao poder lá, a partir de ameaças, de transtornos, a partir de ameaças, de revolta popular, é a irmandade muçulmana. Quando a irmandade muçulmana chega ao poder, eles colocam goela abaixo da população, e já tem uma população que é muito mais, que relativiza melhor os costumes, eles colocam todas as regras muçulmanas goela abaixo da população. E muitas pessoas que já têm uma espécie de ocidentalização, ou seja, cabelo sem véu, mulheres com roupas mais curtas, uma interação melhor com turistas, isso tudo começou a ser reprimido novamente. Quando eles chegam ao poder, eles não conseguem dar conta do controle político mesmo, eles não sabem administrar, não administram a economia, não administram relações internacionais, não administram o turismo, nada funciona direito. E aí entra a figura do Sisi, que é o chefe militar, que participou lá da Primavera Árabe, e dá um golpe de Estado na irmandade muçulmana. Para a população, todos que eu conversei, eu falei dessa parte rica, até a parte mais pobre da cidade, do Egito em si, tanto no Cairo, quanto no Sul, quanto em Alexandria no Norte, todo mundo apoia o Sisi, porque o Sisi está trazendo uma abertura melhor ao Egito, está trazendo infraestrutura ao Egito, está diminuindo a desproporcionalidade social, está dando às pessoas a chance de comprar casa, o pessoal mais pobre. Através disso, ele faz através, obviamente, o aumento de impostos, em gasolina principalmente, que é para tirar das pessoas que têm carro, que na cabeça dele é quem tem mais dinheiro. E assim, o Egito está andando muito bem. Da população, não teve nenhuma pessoa que falou mal do governo do Sisi. Então, a gente vê mais uma vez, a gente falando de ditadores aí, mas em termos de população, todo mundo concorda muito com que o Sisi, que é o nome do ditador do Egito, já que ele está no poder lá e não foi através da maneira democrática, está todo mundo muito satisfeito com ele. Muito bem. Vamos, vocês querem puxar o quê? O Brasil? O Brasil que eu quero. O que você está achando? O tempo inteiro, agora a gente está vendo sempre dois movimentos. Bolsonaro vai lá, dá sua resposta para a jornalista, William Bonner vai lá e responde, cada um tem o seu lado. O que você acha, Conrado, da resposta do Bolsonaro? Tem gente que fala, olha, ele enfrentou a Globo, ninguém tem coragem de falar tudo isso e do outro lado fala um absurdo, um genocida. Como é que você avalia a postura do presidente Jair Messias Bolsonaro? Naquela fala contra uma jornalista ontem, eu achei de uma má educação, né? Por mais que tenha um ponto de vista muito claro, que seja muito ríspido na tua fala, não precisa ser mal educado. Eu acredito que ali o Bolsonaro extrapolou, cala a boca, deixa eu falar, eu vou dizer isso aqui. Muita gente apoia essa atitude dele, eu acredito que a gente tem uma guerra ideológica muito clara, né? E que posições devem ser tomadas, mas o modo como ele se expressa ali, eu achei de maneira muito chula. É óbvio que eu não sou desse time que quer um presente limpinho, cheirosinho, mas eu acredito que ali ele passou dos limites. Mas eu vou aproveitar esse ponto aqui, senhores, para trazer dois assuntos que o Emílio estava falando antes aí. O primeiro deles é sobre a vacina do... do Bill Gates, né? A CureVac. A CureVac, senhores. Deixa eu só meter a colher aí. Então, em cima desse assunto aí do Bolsonaro, você viu que o Biden também deu uns cursos lá. O Biden deu uns cursos. Você acha que... Deu o quê? Você acha que esse negócio, que a política, ela está muito quente, né? Ela está muito quente. E ela está baseada em polaridade. Eu nem diria que é polaridade, eu diria que é mais que é populismo. E você acha que isso afeta também a cabeça? Pô, porque o Biden eu jamais imaginei... É. Eu jamais imaginei que o Biden... Falou que a jornalista está numa profissão errada. O cara foi lá e foi com os dois pés em cima dela. É, uma voadora. Feinho e tal. Dois pés no peito. Esse clima, esse clima que não é mais oposição, é um clima que parece de ser inimigo. Você acha que vai ficar assim ou vai aparecer alguém, como diz o meu querido Alba, para chacoalhar o tabuleiro? O que você acha, meu querido Fernandinho? Meus amigos, olha só. O que eu penso acerca disso é muito claro. Eu vou te falar que eu acho muito positivo essa grande discussão política que a gente tem no mundo hoje. Porque antigamente ninguém discutia. Era tudo cair a goela abaixo. Nós aceitávamos uma visão de mundo e ninguém se impunha. Ninguém queria se manifestar. Ninguém procurava entender o que estava acontecendo. É, obviamente, que a gente está nos primeiros períodos. Imagina, o Brasil começa a mudar com o início da Lava Jato. E, a partir de então, a gente tem uma nova realidade. O Bolsonaro aí é o primeiro presidente de uma visão... Óbvio, na minha visão, ele não é o presidente ideal. Eu queria um cara que falasse com mais cortesia, que tivesse, talvez, um nível intelectual mais alto. Mas ele é um cara... É o único que a gente tem de uma visão conservadora, senhores. Todo o resto, todos os outros candidatos... Sérgio Moro, o Luciano Huck, que já regou, o Amoedo, que já regou, o Ciro Gomes, todo esse pessoal é... Todo mundo é progressista, todo mundo é coletivista, todo mundo é vinculado à esquerda. Esses três polos. Ou seja, no polo do Bolsonaro, só tem ele. É por isso que não existe uma terceira via. A terceira via que vai aparecer, vai ser muito difícil aparecer. Vai ser um outro candidato no Brasil, vinculado ao conservadorismo. E a imensa maioria da população brasileira é conservadora. Então, eu acho muita burrice desses políticos que a gente tem no Brasil não enxergarem que o Brasil é um país conservador. Aqui a gente quer trabalhar, quer cuidar dos filhos, quer ter acesso à escola, quer ter acesso ao saneamento básico, quer fazer um churrasco no final de semana, quer ter uma namorada, quer ir para a praia nas férias. A vida é muito simples do cidadão brasileiro. Se os políticos não enxergarem que esse é o caminho, eles vão se perder. Não é à toa que um grande oportunista chamado Ciro Gomes veio para aquela imagem ali com a Constituição numa mão e a Bíblia na outra, né? Mostrando que a gente é tudo trouxa. É, mas vale tudo. Na hora de pedir voto, vale tudo, né? Eu sou desse princípio. Na hora do cara pedir voto, quem cair na rede é peixe. A verdade não foi na missa? Muito bem. Mas você queria falar das vacinas, é isso, Conrado? Do Bill Gates. Do Bill Gates. Duas informações aqui. A vacina do Bill Gates, perguntaste ali o nome dela, CureVac, e ela teve apenas 47% de aproveitamento, vamos dizer assim, em capacidade imunizatória. E os cientistas do laboratório que foi patrocinado pela Fundação Melissa e Bill Gates, Melinda e Bill Gates, o problema que eles relataram é que já existem tantas variantes no mundo que a variante que eles utilizaram para produzir a vacina era muito pequena. Ou seja, só 1% da amostra de pessoas que receberam a vacina deles tinha a variante que eles estavam se propondo combater. E quando tu fala ali, Emílio, da Suécia, a gente tem que levar em consideração uma realidade que lá no início da pandemia todo mundo condenou. a Suécia foi o primeiro país do mundo e um dos únicos que abriu, que não fez o lockdown se propondo a ter uma imunidade de rebanho. Então eles, obviamente, eles têm 10 milhões de habitantes na Suécia, tá? Somado à vacinação que hoje está em pessoas totalmente imunizadas em 26%, a primeira dose, o Sam estava certo, está em 60%, mas com a segunda dose em 26%. Somado a essa imunidade de rebanho, o país alcançou a um nível que as pessoas em si já estão imunizadas o suficiente que o vírus já não consegue mais transitar. A gente tem que levar em consideração também que lá no início dessa pandemia, o London School, o Imperial College, nos informou que a taxa de contágio dessa doença era próximo de 3%, ou seja, cada pessoa passaria para 3%, que passaria para 9%, para 27%, 81%, e seria um terror na humanidade. O que a gente comprovou depois desse tempo todo é que a taxa de reprodução dessa doença é abaixo, é um ou abaixo de um, que é a mesma da pneumonia, a mesma da gripe, não é uma doença tão, tão contagiosa assim como a gente viu, óbvio, mortal, perigosa, mas não tão contagiosa como a gente viu, ou seja, demorou muito mais tempo para a gente chegar nessa ideia de imunidade de rebanho. Então essa é uma das explicações que a gente tem na Suécia para já estar hoje sem casos e praticamente sem morte alguma, o que é algo que a gente espera que aconteça ao redor do mundo todo. Muito bem, mas o problema é que é imprevisível, né? Essa doença ela é maldita porque ela é imprevisível, então é uma coisa... Exatamente, ela não tem padrão, né? Pô, quanta gente legal que foi embora, amigos nossos, né? Pessoa mais velha, pessoa que você conhece, mais velha e tal, então isso aí causou, causou, mas graças a Deus o negócio está passando, vamos torcer aí para que passe rápido também aqui, aqui na Argentina também, agora a gente tem essa cepa nova aí, vamos torcer para que tudo se resolva. Vai dar certo. Pula assunto, meu querido? Eu ia estar, já que a gente está falando na questão política, ia perguntar para você, Conrado, a gente não tem como fugir, se a gente está no âmbito político da CPI, né? Essa CPI, o que você está achando possível a exclusão dos governadores, eu queria a sua opinião sobre isso. A exclusão dos governadores, antes de mais nada, ela não é autorizada pela Constituição, né? Então, eu não poderia nem passar na cabeça levar um governador para a CPI, é óbvio que eu queria que fosse, que todos eles respondessem, mas a lei não autoriza, isso aí, me admira alguém pedir isso aí, a gente está vendo eles jogando para a torcida. O que me preocupa em relação à CPI, senhoras e senhores, é o esvaziamento que eles deram quando foram conversar com os médicos que trabalhavam na linha de frente, que tinham mais estudos em relação à Covid, a gente viu o Renan Calheiros, que é um absurdo, a gente tem um bandido na condução de uma CPI aparecendo como herói nacional, ele esvaziou a sessão, ninguém ouviu o outro lado, o que a gente está vendo nessa guerra, Emílio, que foi a pergunta que tu fizeste, para mim e para os outros senhores da bancada, é que um lado não quer ouvir o outro, mesmo numa CPI, que deveria buscar esse ambiente de esclarecimento, ok, vão ouvir os dois lados e vamos chegar a uma conclusão, todos aqueles que são contra o governo Bolsonaro, se abstiveram, saíram da sessão e deixaram os médicos falando sozinhos, dois médicos com currículos gigantescos, em oposição àqueles que nem sequer médicos eram, descomunicavam lá e que estavam na linha de frente fazendo o tratamento das pessoas e que tiveram um alto êxito nesse combate, então o que a gente vê na CPI aí, Alba, quando tu me pergunta, é um palanque político do qual estão sendo construídas todas as cenas que tu irá assistir no horário eleitoral das próximas eleições, pode te preparar, é isso que está sendo feito ali, um grande palco e na minha visão a CPI acaba esvaziada no momento que eles chamam os médicos, esses médicos acabam com essa narrativa que eles iam colocando até então e eles saem de cena para não dar assunto, não dar voz ao outro lado. É isso aí, é isso aí, não ouviram mesmo os médicos, né? Porque se o seu médico falou, o que você fez quando você teve qual foi o tratamento que você teve o senador? O senador, o que você fez aí? Dá o prontuário, cadê o seu prontuário aí? É isso que falou. O seu CRM aí. É, é isso que é o... É uma discussão. Palanque, é um palanque. Mas é assim, né? É assim, o barco vai assim e a gente tem que... Daqui a pouco tem o senador aqui, que... Jorginho Melo. É o senador Jorginho Melo. Grande Jorginho. Grande Jorginho. Marinho, tem pergunta, querido? Tenho sim. Fernando Conrado, o Brasil atingiu a desgraçada marca de mais de meio milhão de mortos e certamente a culpa, como eu sempre tenho dito desde o princípio, reside em todas as esferas de... Calma, em todas as esferas de governo. Mas ainda assim, o governo federal, como a autoridade máxima política da nação, também há de explicar pelos seus desmandos, omissões e erros estratégicos de comunicação ao longo desse período. Eu só queria te perguntar, olhando para trás, fazendo uma auto-reflexão sem querer fulanizar ou colocar a culpa em nenhum grupo específico, alguma personalidade específica, mas... E aí? Como é que a gente olha adiante e tenta... Porque o passado é prólogo, ele deixa lições, olhando adiante, para a gente evitar que uma tragédia semelhante ocorra novamente, de perder oito maracanãs abarrotados de brasileiros em função de um episódio tão trágico como esse. O que que a gente consegue distrair de lição de fato para tentar evitar que isso se aconteça novamente com gerações futuras? Marinho, acho que falaste muito bem no momento que a gente tem que observar o hoje com os olhos do ontem para assim a gente enxergar um amanhã melhor. O que a gente tem que observar a própria prática do gerenciamento de crise diz o seguinte, nós temos que ter informações claras e unitárias, um sistema de informação que a gente tem uma cadeia de comando que seja unitário também e que a gente tem um report cada vez mais claro. Essas são a base do gerenciamento de crise. No Brasil, assim que a gente teve o início dessa pandemia, nós já começamos com informações desencontradas da nossa OMS. O governo brasileiro queria desde o início chamar de pandemia para poder ter mais autonomia no trabalho de verbas e não ter o risco fiscal, a OMS disse que não era pandemia. Vocês se lembram disso aí, senhores? Um ponto e ponto que a gente teve, em vez de ter um governo centralizado ditando regras, a gente teve uma Suprema Corte dizendo que não, o combate à saúde compete não só ao presidente da República, mas também aos aggovernadores. E quem exercer as regras mais duras é quem vai mandar. Partido do pressuposto que as regras mais duras seriam mais protetoras da população. E o que a gente acabou vendo aí que teve um dano muito grave. Então, o que a gente consegue ver, Marinho, é que o que a gente tem que enxergar para o futuro é o que a gente já sabia. Regras únicas e claras e transparentes, uma linha de conduta unitária e clara para todas as pessoas e um report de informações no qual a gente possa se basear para tomar os próximos passos. Agora, em termos de fulanização, Marinho, o que me deixa impressionado é que aqui no Brasil a gente está com a infeliz marca de 500 mil mortes pela Covid e todo mundo chama os esquerdistas, chamam o Bolsonaro de genocida, mas lá nos Estados Unidos, ontem os Estados Unidos bateu 600 mil mortes e ninguém chama o Biden de genocida. Ninguém vê, ninguém da esquerda chamando o Biden de genocida. É para a gente ver que isso aqui é uma grande campanha eleitoral. É obviamente que quando a gente perde alguém, um ser amado, eu perdi meu pai, eu me lembro que eu queria achar um culpado, meu pai morreu por câncer, eu queria achar porque Deus é culpado. E aí quando tu tem alguém que a imprensa diz que é o culpado, que é o genocida, que é o irresponsável, todo mundo acaba colocando o seu ódio nessa pessoa porque é mais conveniente, porque achar algum culpado para essas vicissitudes da vida, para essas grandes tragédias. Então, na minha cabeça, a gente vive tempos duros que estão sendo capitalizados por conta das vantagens políticas, como o Emílio estava cantando ali no início, era é candidato ou é candidato meu amor. é isso que a gente está vendo acontecendo na própria discussão da Covid. Boa. É isso aí. É isso aí. Tem mais? Muito bem. Tem, tem. O tempo inteiro a gente fica aqui, volta e meia, falamos da China, o Sami trouxe hoje a China manipulando um pouco o mercado, Bitcoin, agora minério de ferro. Queria que você fale, tem algumas das últimas informações para a gente saber o que tem da China e o que eles estão fazendo agora? Porque sempre a gente fica com os olhos fechados e a gente não fica atento o que está acontecendo. O que você acha que está acontecendo com a China nesse momento? A China, senhores, a gente tem uma... Produto da China que não dá para acreditar nos dados deles, porque só eles têm e ninguém tem acesso para comprovar e tudo que é... Todos os dados que não provém do governo democrático, claro, eu tenho lá minhas dúvidas para a gente ter certeza sobre como julgar. Nos finais de semana eu faço uma live infinita no meu Instagram, que é arrobafernandoponrato, convido todos a visitarem. E nessa live infinita eu converso com pessoas do mundo todo. E eu estava conversando com as pessoas da China nesse final de semana e eu perguntei, olha só, como é que está a questão da pandemia aí na China? Eles falaram assim, de corredor, não tem mais pandemia. Alguns lugares está tudo muito aberto, tu tem algumas restrições em algum lugar ou outro, mas de resto, tudo funcionando normalmente. E quando... Para ter ideia, semana passada apareceu um caso lá no sul, perto de Guangzhou, na cidade de Dogan, apareceu um caso do dia para a noite. A gente está falando de uma população de uma cidade que tem 7 milhões de habitantes, é praticamente o tamanho da Suécia, eles testaram 2 milhões de pessoas, testagem, do dia para a noite. Em dois dias, eles testaram toda a população. A mesma coisa aconteceu em Guangzhou. Guangzhou tem 21 milhões de habitantes. Em 7 dias, eles testaram toda a população para ver quem é que estava ou quem não estava com o coronavírus. Senhores, a gente está falando de uma superpotência com dinheiro. A cidade de Shanghai, para quem já conheceu lá, a cidade de Shanghai virou um polo financeiro do mundo. Eles querem colocar o Hemenbin, a moeda nacional deles, como sendo a moeda internacional. Eles estão intentando, inclusive, construir a sua própria criptomoeda para que eles dominem todos os mercados e assim eles possam gerenciar. Uma coisa que a gente tem, até o Sami pode falar mais disso aí no outro dia, é dizer que a China é o maior credor dos Estados Unidos. Então, ou seja, os Estados Unidos estão na mão da China também. É uma guerra extrema, é uma guerra de desinformação. A gente não sabe nada do que está acontecendo sobre a origem dessa pandemia também, tem os e-mails lá do Dr. Fauci, mas tem um assunto longo que a gente poderia passar horas falando. Então, em relação à China aqui, é só dizer que eu não acredito nos números deles que eles importam, mas tento sempre procurar informações direto da fonte para poder julgar como as coisas funcionam. Boa. É briga de cachorro grande, né? A China, ela quer... Gigantesco. A China, ela quer... Quer criar a própria criptomoeda. Quer que o dinheiro dela seja o dólar. Isso. É isso que ela quer dizer. É isso mesmo. Estão conseguindo. Estão conseguindo. Estão conseguindo. Se tem alguma coisa... Eles compraram tudo também. Exatamente. Muito bem. Eles compraram tudo. Até só... Só mais um adendo aqui. Durante essa guerra fiscal, quando a gente teve... Porque o Trump tentou fazer um protecionismo dos Estados Unidos e fechou relações comerciais com a China, tá? Acabou isso aí favorecendo muitos outros países. A China acabou tendo acesso a toda a África que ela não tinha, expandindo seus negócios no Sudeste Asiático com os outros países, com guerras comerciais com a Austrália, dominando praticamente o mar da China, ampliando seus investimentos aqui na América do Sul também. Então, hoje, o que a gente viu a partir dessa guerra entre os Estados Unidos, protecionista com o Trump e com a China, foi que eles aumentaram a sua zona de contato por todo o planeta e as pessoas dependendo cada vez mais. Inclusive, nós, aqui durante essa pandemia, a gente viu dependendo da China aí de insumos, dependendo da China para EPIs, dependendo da China para a produção de vacinas e entre outras coisas. Então, só para ficar bem claro como essa guerra entre os Estados Unidos e China acabou tendo uma repercussão mundial e deixando a China com uma zona de contato muito maior e muito mais sólida. Muito bem. Conradex, muito obrigado, meu velho. Ó, deixa eu passar o endereço aqui do Conrado. No Instagram dele é arrobafernandoconrado. Lá tem lives bacanas com ele. Tem o YouTube também que é o canal do Conrado. Tem os cursos onde ele estava gravando fora. Agora parece que você vai gravar também. Não sei onde é que você vai... Amanhã? Oi? Amanhã eu estou indo para o México continuar a nossa apresentação acerca das civilizações. É um curso de desenvolvimento cultural e crescimento pessoal no qual a gente apresenta a formação da nossa cultura. A formação... Por que você pensa do jeito que você pensa? Quem foi que construiu isso na sua cabeça? E vale a pena, como o Marinho falou, a gente observar os dias de hoje com os olhos do passado para a gente poder fazer os discernimentos. A história é exatamente isso. São lições morais passados por pessoas que eram muito mais inteligentes que a gente. Isso aí. Os grandes cérebros da humanidade, os grandes gênios. Aristóteles, Platão, Leonardo da Vinci, Albert Einstein. Tanto da atualidade quanto do passado. É isso que a gente analisa todos os momentos lá no Corações e Almas, que é o meu curso aí. Arroba Fernando Conrado. visita lá que tu vai adorar. É isso aí, bichão. É isso aí, bichão. Conrado fala bonito, tem um curso dele. Marca um churras. Que é muito legal, muito, muito, muito bonito, muito... Ele faz com competência. A estética é bonita. O cara está investindo no curso. É isso aí, Conrado. Então entra lá, tem um canal dele e é um cara que sempre conversa com a gente, troca uma ideia. Sim. O gostoso é trocar ideia. É isso aí.